Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Te louvo, te louvo em verdade Mesmo longe dos meus Mesmo na solidão Te louvo, te louvo em verdade Somente tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Pois somente tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo, te louvo em verdade Somente tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Pois somente tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Em verdade Em verdade Amém